Olá, amados, tudo bem com vocês? Mais uma vez com você, que é a Irene. Nessa tarde eu estou fazendo a colheita para meu jantar, né? E eu vou levar para minha mesa nesta janta a folha da mostarda, vou estar fazendo refogado a mostarda, para quem não conhece, é uma folha bem picante, né? Ela serve para estar fazendo refogadinho como couve ou até mesmo salada com tomatinho no meio, fica uma delícia. E nesta tarde eu já já está na minha vasilha aqui apanhada e eu quero mostrar para vocês o resultado, tanto que elas ficou com a folha bem engraúda. O resultado do meu plantio da mostarda, ok? Vamos ver? Olha, esse pé de mostarda aqui, eu acabei de tirar a folha, eu tirei as folhas que estão na vasilha só dele. Tem esse outro pé aqui, eu tirei as folhas, mas eu tirei para jogar, porque ela estava assim um pouco já velha. Ali ó, eu coloquei aqui atrás, beirando o muro, né? Para entrar em decomposição e acabo servindo de esterco para essas couve que está aqui do lado. Tá vendo que maravilha? As couve também já está no ponto, né? De fazer a colheita, mas vou deixar para a próxima oportunidade. Neste jantar eu vou estar servindo, vou fazer para o meu esposo que ama também salada, ama verdura, vou estar fazendo a mostarda. E é, tá tudo muito bonitinho, veja. O que eu usei, o que eu uso no solo é adubo granulado, né? E calcário, quando eu estou fofando os canteiros, eu jogo um pouco de calcário para estar tirando um pouco da acidez da terra. E com isso tudo fica muito bonitinho e cresce super rápido. Quero mostrar aqui na minha vasilha, já até está aqui preparado. O tamanho que está a minha folha de mostarda. Isso aqui, ó, é resultado, olha o tamanho, somente de um pé de mostarda. Somente um pé de mostarda é o suficiente para me encolher. Não precisa de muito, porque um pé de mostarda, se eu apanhar mais do que isso, vai ser simplesmente para jogar fora. Porque um pé de mostarda deu bastante o suficiente para mim, para o meu esposo. Então, isso são resultados dos pequenos plantios que a gente faz, dos incentivos que a gente fala para você, que vale a pena colher, vale a pena plantar, porque quem planta colhe e realmente colhe mesmo. Este canteiro aqui é um pequeno canteiro. Veja as mostardas. Essas mostardas aqui, ó, está com menos de 30 dias que eu plantei ela e já está a ponto de colheita. Veja como está linda. Não tem pulgão, não tem lagarto. Está super maravilhosa, super orgânica mesmo, as minhas plantas aqui. Então, são coisas que você sabe realmente o que está se alimentando aqui do lado. Veja só, eu não venço tanto de salada que tem aqui. Olha o tamanho, isso aqui são rúcula. Olha o tamanho que estão as folhas dela. Então, é super maravilhoso. Vale a pena cultivar, vale a pena. Essas espécies de couve aqui são couve comum, couve manteiga. É a verdadeira. Elas também, não tem agrotóxico nelas. É tudo orgânico. Está bem bonito também. Então, é isso que eu digo para você. Vale a pena. Quando você vê, às vezes é um pouco cansativo, trabalhoso, dificultoso. Mas na hora que a gente vai colher, vê que realmente vale a pena aquilo que a gente cultiva. Ok? É isso aí para você nessa tarde. Um abração. Fique com Deus.